Olá, turma! Chegando agora com a segunda parte da nossa prova da Banca Fundatec aplicada neste ano. A partir da oração, a legislação proíbe o trabalho para crianças e adolescentes menores de 16 anos. Vamos marcar as assertivas assinalando V ou F. Então, a oração tem sujeito simples. Para você identificar o sujeito, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Será que é sujeito agente? E o predicado, será que é nominal? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos ver aqui. A oração tem sujeito simples. Primeiro, identificou o verbo, o que proíbe? A legislação, não é isso? A legislação, eu já vi que é o sujeito. Este sujeito, ele é simples, pois possui só um núcleo. Legislação, aqui nós temos a disjunta de nominal, o artigo A. Então, é importante você observar isso daqui. Sujeito simples, por quê? Só tem um núcleo. Então, verdadeiro, não é isso? O sujeito é agente? O sujeito agente é aquele que pratica a ação. Quem pratica a ação de proibir o trabalho para as crianças? A legislação. Então, neste caso, sujeito agente. Sujeito paciente é aquele que vai sofrer a ação. Por exemplo, lá na voz passiva sintética, nós temos o sujeito paciente. O predicado é nominal? Errado. Com o sujeito agente aqui, como nós já observamos, nós temos um sujeito simples. Aqui, o predicado, ele é o quê? Um predicado verbal. Para você ter um predicado nominal, nós teremos o quê? Um verbo de ligação. Ser, verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, viver. Então, verbo de ligação, predicado nominal. Agora, quando você se deparar com, neste caso aqui, este sujeito agente, com este verbo proíbe, nós já vimos que nós temos o quê? Um predicado verbal. Então, V, V, F, não é isso? Alternativa B, corretíssima aqui. Agora, já vamos à próxima. No texto, temos a palavra órgãos, que é acentuada. Ok? A sinal é a alternativa que apresenta a palavra acentuada de forma incorreta, conforme as demais regras do acordo vigente. Então, acentuação, pontuação, ortografia, muito cobrados pela Fundatec. Então, primeiro, órgãos. Vamos separar em sílaba, não é isso? Órgãos. Aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona, a sílaba tônica, a penúltima. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda. Última sílaba tônica, oxítona, penúltima, paroxítona. Paroxítona, antepenúltima. Para a paroxítona, órgãos. Ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em âns. Ah, órgãos tem dois acentos? Nada disso. Aqui é o acento. Já o til é um som nasalizado, um som nasal. Então, aqui não são dois acentos. O til não é um acento. Lembre-se disso. Então, só pediu qual que foi feita de forma errada, que foi escrita de forma errada. Iman, vamos lá, então. Iman. Novamente, eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ân. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ân. Ião, não é isso? Órfão, órgão, imã, órfã. Certíssima. Alternativa A. Enxáguam. Vamos lá, então. Aqui eu tenho novamente uma palavra o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Observe que o ditongo crescente o A. Importante você não confundir ditongo com hiato. Ditongo, eles permanecem na mesma sílaba. Já o hiato são duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Saúde, saída, como você já observa aqui. Nós temos o I e U, que são acentuados quando vêm sozinhos ou seguidos de S, desde que não sejam precedidos, desde que depois deles não haja NH, como rainha, bainha, não são acentuados. Então acentuamos os hiatos aqui. Isso daqui é um ditongo, corretíssima também. Vôlei. Novamente, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo certinho. Acento. Táxi. Acentuamos as paroxítonas novamente. Por que ela é paroxítona? Porque neste caso aqui eu tenho a penúltima sílaba, é a tônica. É acentuada como você vê e facilita ainda mais para você identificar a sílaba tônica. Então, ela é uma paroxítona terminada em I, está correta também. Acentuou as paroxítonas terminadas em I, U seguidos ou não, DS, DS, né? R, L, N. Será que eu acentuo? Veremos já. E também nós temos lá PS, X, que é o caso de tórax. Um, uns, fórum, álbuns também são paroxítonas acentuadas. Em ditongo também. E nós temos aqui. E agora os ditongos abertos. E, E, OI. Nas paroxítonas, perguntinha, vou deixar para você ir lá à sessão de comentários e falar comigo. Os ditongos abertos, E, E, OI, das paroxítonas são acentuados? É isso que eu quero saber. Eu tenho Android, tem acento? E Andréia, tem acento? É isso que eu quero que você me responda lá. Será que tem ou será que não tem? Ficou a interrogação para vocês. Itens. Será que tem acento? Então, vamos separar em sílaba primeiro. Estou escrevendo igual, está ali. Itens. Então, vamos observar aqui. Eu disse há pouco, eu acentuo as paroxítonas terminadas em N. Se aparecer aqui, por exemplo, hífen, ela é uma paroxítona terminada em N. Tem acento. Agora, se for uma paroxítona terminada em N, tem acento? Não tem. Se for uma paroxítona terminada em N, tem acento? Não tem. Então, a errada aqui é a alternativa E. Itens. Não tem acento. Anote no seu caderno. Lembre-se disso que, às vezes, as pessoas confundem muito. Você só vai acentuar. Lembre-se das palavras item e hífen. Somente hífen será acentuado. Por que acentuam as paroxítonas terminadas em N. As terminadas em N não acentuam. As terminadas em Ns também eu não acentuo. Correto? Então, itens está errado. Deveria ser sem acento. No texto, as palavras erradicação de alguma coisa. Segundo Cegala, na língua falada, a distinção entre as vogais E e I nem sempre é nítida. Por isso, nascem as dúvidas na escrita de algumas palavras. Vamos marcar a alternativa que apresenta a grafia correta das palavras. Privilégio ou privilégio? Desplicente, penicilina ou penicilina? Empecilho ou empecilho? Cadeado ou cadeado? Cara, concursando, tem dúvida? Comece pelas mais fáceis. Eu já sei que é um cadeado. Eu preciso da alternativa correta. Então, já descartei. A alternativa é... E agora? Penicilina? Não. Eu já vi muito falarem penicilina. Então, já vou descartando aqui. Empecilho, desplicente, nada. Ele foi muito desplicente na jogada. É mais comum a gente ouvir. E agora? Empecilho, privilégio ou privilégio? Privilégio, gente, é igual o plural de cidadão. Mais uma pergunta para você ir aos comentários rapidinho aqui. Também se inscreva neste canal. Ative o sininho aqui. Temos muitas aulas gratuitas semanais. Mas relato de muitos alunos também que são aprovados nos concursos somente assistindo as nossas aulas aqui no canal do Mestre Mário. Temos aulas também no canal Ciência Exata. Qual é o plural de cidadão? Cidadões? Cidadãos? Ou cidadães? Justamente para você não errar mais. A gente vê muita gente falando. Ah, é um privilégio para mim. Nada disso. Corretíssimo. Privilégio. E aqui é um empecilho. Empecilho. Como você vai melhorar o seu desempenho em ortografia? Lendo bastante, resolvendo muitas questões. Hoje você já vai saber que o plural de cidadão é você que vai responder lá para a gente. Você vai saber que é empecilho, cadeado e principalmente privilégio. Vou deixar mais uma dúvida. E a palavra rúbrica? Ou será rúbrica? Vá aos comentários e interaja comigo. Plural de cidadão. E a palavra é rúbrica com acento? Ou rúbrica sem acento? Ele é uma paroxítona? Ou uma paroxítona? O texto traz a palavra sociedade agora. Apertou um pouquinho, hein? Que é o coletivo de pessoas reunidas para fim comum. Vamos marcar a alternativa incorreta quanto ao substantivo coletivo. Pleia de será de quê? E a chusma, hein? E a falange? E a ninhada? E o rebanho? Obviamente você vai eliminar aquelas mais fáceis. Então, rebanho de bois e ovelhas, certinho. Eu preciso da errada. Ninhada de filhotes, de pintos, certinho. E falange de ladrões? Ah, gente, ladrões eu já vi falando que é uma quadrilha. Então, quadrilha. Então, eu já venho aqui e gabarito a questão. Por quê? De ladrões e bandidos é quadrilha. Chusma, de criados, de pessoas populares, certinho. Pleia de pessoas notáveis, sábios, artistas, sim. Interessante, né? O coletivo chusma de criados, pessoas populares. Já pleia de um nome que soa mais bonito. É de pessoas notáveis, dos sábios, dos artistas. Então, corretíssimo aqui. O, neste caso aqui, o coletivo. E agora, falange. Falange é coletivo de quê? De ladrões e bandidos? Não. Ladrões e bandidos, eu já vi que é uma quadrilha. Na oração retirada do texto, atividades laborais realizadas por crianças em idade inferior à estabelecida pela legislação nacional. No que se refere ao uso de crase, vamos analisar as assertivas abaixo e vamos marcar as corretas. E agora, vamos ver aqui, então. Já acessou lá na nossa descrição do vídeo, tem as questões também. Se não, pare o vídeo, resolva para você ver se você vai gabaritar. A regência nominal do adjetivo inferior exige a preposição a. Certinho. Se é inferior, é inferior a alguma coisa. Porém, não se utiliza crase diante de verbos. Não utiliza crase diante de verbos mesmo, não. Portanto, o uso da crase, neste caso, está incorreto? Está incorreto? Não. Está correto por quê? Estabelecida é um adjetivo. Nada de verbo aqui. Não se usa crase diante de verbos mesmo, não. Pois é, mas só que neste caso aqui, está correto por quê? Aqui nós já vimos que, olha aqui. Adolescentes em idade inferior a quê? A idade estabelecida. Então, estabelecida aqui, ele é um adjetivo, correto? Então, aqui, eu vou descartar porque está errado. O uso da crase ali está correto. Ok? Por isso é muito importante você ler com muita atenção, senão você vai, ah, não usa crase diante de verbos, não. Então, está errado, nada disso. Aqui nós temos um adjetivo. A agência nominal do adjetivo inferior exige a preposição A, certinho. E a palavra estabelecida é um adjetivo feminino, portanto, o uso da crase está correto. Eu disse lá que é adjetivo feminino, certinho. Aqui, a agência nominal exige a preposição A e a palavra estabelecida é um adjetivo feminino, referente à palavra idade, que está em elipse. O que é elipse? Quando você suprime, quando você retira determinada palavra, mas que pelo contexto você vai saber o significado dela. Observe. Por crianças e adolescentes é em idade inferior à estabelecida. A que estabelecida? A idade. Então, eu já vi que aqui nós retiramos, suprimimos a palavra idade. Isso é elipse, correto? Portanto, o uso da crase está correto, está exato. Então, quais estão corretas aqui? Letra D. Apenas as assertivas 2 e 3, correto? Então, muita atenção. Esta primeira aqui requer muita atenção para você observar. Então, aqui de fato é verto. Não. Porque aqui está em elipse ou substantividade. Aquilo que caracteriza, acompanha, especifica um substantivo, é um adjetivo. A palavra segunda é classificada como numeral. Será que é isso mesmo? É o que a gente precisa ver aqui, segundo o artigo tal. Então, primeira coisa, numeral eu já sei, que é 1, 2, 3, eu descarto. Conjunção? Não sei. Pronome. Ele, ela, cujo, onde, que, se for um pronome relativo. Pronome oblíquo átomo, me, te, se. Pronome oblíquo tônico, me. Ok? Então, aqui já fica mais fácil. Também pronome? Não. Então, preposição, não sei. Artigo? O, a, os, as. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Venho aqui e descarto. Então, conjunção ou preposição? Conjunção, ela tem a função de ligar as orações. Para ser oração, precisa ter verbo. Preposição, ela vai ligar os vocábulos, os termos apenas. Por isso que aqui é uma preposição. Observe que psíquico, moral ou social, segundo o artigo 67 do ECA. Então, aqui você já observa. Cadê o verbo? Se não tem verbo, eu já sei. Não é oração. Que seja um verbo reduzido, seja uma oração reduzida, gerúndio, participo ou infinitivo, as formas nominais do verbo, mas é verbo. Aqui não tem verbo. Se não tem verbo, é preposição e nada de conjunção. O termo, os quais, que aparecem aqui, então nós vamos ver. É classificado como. Apesar de o Brasil possuir importantes premissas e instrumentos constitucionais, os quais, aqui eu poderia falar que, os quais corroboram ou então colaboram para a redução do trabalho infantil. Você pode substituir por que, este que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma o substantivo anterior. Observe aqui. Possuir importantes premissas e instrumentos, os quais, então aqui nós já vimos, está se referindo a um termo anterior, está retomando o termo anterior, eu já vi que é um pronome relativo. Nada de preposição, nem conjunção, nem adverbo, nem adjetivo. Assinale a alternativa incorreta no que se refere a pontuação. Olá, caro concursando. Tem pontuação? Já anote aí na sua prova. SVC. Por quê? Você não quer estar no SVC. Você também não quer estar no SVC. O que é o SVC? Você não pode separar por vírgula. O sujeito do verbo e nem o verbo do complemento não podem ser separados por vírgula. Lembre-se disso. Observe a nossa questão. Então, como eu disse, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, no Brasil, a legislação proíbe. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. E aqui eu tenho o complemento verbal, o objeto direto. Não posso separar por vírgula. Então, vamos ver aqui. No Brasil, eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Lembre-se disso. Os adjuntos adverbiais que sejam de curta ou longa extensão. Você pode observar aqui que a Fundaté colocou a vírgula, mesmo ele sendo de curta extensão. Então, adjunto adverbial deslocado, aí vai vir à nossa mente também a ordem suveca, que é a ordem direta dos verbos. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, quando ele... a ordem aqui direta, ele está no fim da frase. Quando ele vem para o começo ou vem para o meio, como aparece aqui, ele virá separado por vírgula ou por travessão, como aparece aqui. Poderiam ser até os parênteses também. Então, no Brasil, adjunto adverbial deslocado, emprego da vírgula está correto. Mas vamos aqui pelo SVC. A legislação proíbe o trabalho. Não separou por vírgula. A legislação no Brasil, você observa que quando esse adjunto adverbial vier intercalado entre o sujeito e o verbo, aí pode. Ele virá separado por dois travessões ou por duas vírgulas, aí pode. Agora, se for só uma vírgula, já está errado. No Brasil, novamente, adjunto adverbial deslocado está correto. Aqui, não separou por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Certinho também, certinho aqui e nessa também. Até aqui, tudo ok. De 16 anos, aqui tem vírgula. Vamos deixar a vírgula visível aqui para ficar mais fácil. No Brasil, a legislação proíbe da mesma forma. 16 anos, aqui nós temos os parênteses, até aqui, todas as frases corretas. A legislação no Brasil, novamente. Ah, mas entre o sujeito e o verbo, tem vírgula. Se for em duas, corretíssimo. Agora, ok também. Até aqui, está correta. No Brasil, a legislação proíbe adjunto adverbial, de novo. Está correto, deslocado. O emprego dá vírgula. A legislação, sujeito e verbo. Opa, entre o sujeito e o verbo, são a vírgula. Erradíssimo. Alternativa é, já gabaritamos a questão somente com o SVC. Viu que não precisou de sofrer com as outras vírgulas? Então, aqui, todas elas estão corretas. O emprego, aqui, como já vimos. Agora, a única errada aqui, que eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, concursando, já se inscreveu neste canal? Analisa aqui a correção desta prova. Boa aula, bons estudos, força, fé e foco. E vamos lá. Tchau. Tchau.